Música Corporação Finanças Internacional, a cara que apoia desenvolvimento IHRA Timor-Leste. Euan Marçal, no real gestor, Corporação Finanças Internacional da Indonésia no Timor-Leste, a ser um mal o Presidente da República do Jaram-Jorta onde discute com o desenvolvimento Timor-Leste. E a ser um mutu, euan até tem finanças internacionais, a cara que apoia desenvolvimento IHRA Timor-Leste. E a ser um mutu, euan até o Brasil, euan até o Brasil, euan até o Brasil, euan até o Brasil. Euan Marçal, no real gestor, euan até o Brasil, euan até o Brasil. Euan Marçal, no real gestor, euan até o Brasil. com a possibilidade de investimento em Timor e no futuro. As oportunidades de trabalhar aqui. E, obviamente, como IFC, nós realmente procuramos para encorajar o crescimento do setor privado. Então, isso foi realmente encorajado. Celina Lopes Agustino da Costa, GMN.